Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Shaquetrix, a pior versão de Ben 10. Bom, eu do canal Euip, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E eu estarei vendo esse vídeo aqui do Shaquetrix, no caso, no último vídeo eu percebi que vocês queriam que eu visse também sobre essa versão do Omnitrix, né? Eu vi o Carnetrix, no caso, que foi bem grotesco. Agora estarei vendo esse daqui que eu já entendi que ele meio que tem os aliens de versão mulher, tá ligado? É meio que pra croquear. Então, assim, é essa a desculpa, né? Mas eu quero ver melhor sobre essa história aqui, no caso. Caso tenha algum outro canal que fale melhor sobre o Carnetrix e também o Shaquetrix, caso vocês conheçam, é claro, deixe nos comentários. Mas eu acredito que a explicação do Euip aqui, geralmente, é sempre boa. Então, de qualquer forma, eu quero ver aqui com vocês naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! Reita essa poderosa brechaça aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Maria! Esse vídeo não tá sendo feito pra enaltecer essa obra, e tu pode ficar tranquilo que esse vídeo tá super seguro. É óbvio que nele eu vou contar a história e explicar o que é o Shaqetrix. Mas ao longo dele, eu também vou levantar algumas questões. Eu quero que vocês reflitam e conversem comigo sobre aqui nos comentários. Então, vamos ao Shaqetrix, a pior versão do Ben 10. Ih, rapaz... Antes desse vídeo, eu quero fazer um pedido pra vocês. Se tu assiste os vídeos do canal com frequência, considera se inscrever. A minha meta pro ano passado era terminar o ano com 300 mil. E eu acho que até metade desse ano a gente consegue os 500 mil inscritos. E seria muito legal se a gente conseguisse. Então, eu conto com a tua ajuda. Se inscreve aqui no canal e converta um inscrito. Já, tô inscrito. Como vocês puderam ver, o início de 2024 tá sendo marcado pela popularização de algumas versões alternativas do Ben 10. Elas não foram criadas agora, mas elas estão se popularizando só agora. E bom, na semana que estavam saindo vários vídeos desse assunto, incluindo o meu, lá no Twitter, Ben 10 foi parar nos trend topics por dois motivos. As versões estranhas e desnecessariamente violentas que se popularizaram no YouTube e no TikTok. E também por conta de uma citação de um dos criadores de Ben 10. Em uma entrevista recente, ele afirmou que gostaria de fazer uma versão menos infantil de Ben 10. Abre aspas... Nossa... A única dessas três que realmente poderia ser canonizado algum dia é a Shaquitrix Simplesmente porque os seus conceitos e regras de certa forma não quebram as leis estabelecidas em Ben 10 Só que essa versão, na minha opinião, consegue ser a mais errada de todas Simplesmente por envolver questões adultas em um desenho infantil Mas enfim, vamos entender a história disso aqui E enquanto o vídeo vai eu vou pontualmente levantando alguns pontos O Shaquitrix e o Omnitrix no fim do dia foram criados ambos com o mesmo intuito A preservação de todas as raças alienígenas Exatamente como no seriado original, o universo tá sempre em guerra Seja uma guerra em um único planeta, uma raça se exterminando sozinha Ou então uma guerra interplanetária, várias raças se dizimando O Omnitrix foi criado por Asmute com o intuito de ser uma arma em prol da paz E eu sei que colocar essas duas palavras na mesma frase é contraditório Pois bem, o Shaquitrix também foi criado por a preservação das espécies Só que de uma outra forma Nesse vídeo aqui eu não vou enaltecer de forma alguma essa obra Em Carnitrix, o autor pelo menos tentou fazer alguma invencionice Levantando algumas questões morais em torno da mente deturpada do Asmute Já em Shaquitrix, além da gente não ter nenhuma reflexão ou pelo menos uma motivação coerente Essa U não faz muito sentido dentro do universo de Ben 10 E mesmo com essas contradições, ela ainda assim consegue ser a única que se encaixaria como algo canônico no multiverso de Ben 10 Calma que eu vou explicar Vamos começar falando dos aliens Eles claramente tem traços bem avantajados E isso de cara não faz sentido No Cirelo de Ben 10, eventualmente a gente acabava vendo versões femininas de certos aliens E elas tem corpos mais fiéis ao que provavelmente seria uma versão feminina de um alien Mas amigos, não dá pra esperar muita coisa de algo que for feito a partir de uma fanfic Nem todas as fanfics, mas sempre uma fanfic A criadora fez essa U baseada em carnitrix Ela inclusive assumiu isso publicamente Ela viu que todo mundo tava chamando o criador de carnitrix de louco e quis entrar na brincadeira Ela olhou pra essa gente e disse E foi daí que saiu Shaquitrix Mas afinal, Ipi, Shaquitrix tem história? Tem, só que antes de eu contar ela pra vocês, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui A temática dessa história é errada por si só Mas a criadora tinha noção do quão delicado era o assunto que ela tava tratando E optou por não ir pro lado pervertido da coisa O que é o mínimo Só que no YouTube afora e até mesmo no Twitter As pessoas cruzaram essa barreira da moralidade E fizeram coisas que eu não vou citar aqui nesse vídeo E se por algum motivo tu esperava ver isso aqui, vai se tratar Vamos à história Como vocês devem saber, o Max faz parte dos encanadores Os encanadores são tipo uma polícia espacial O dever de um encanador é defender a sua espécie barra planeta de qualquer ameaça alienígena Pois bem, muitas guerras estavam acontecendo Com isso, várias espécies alienígenas estavam acabando aos poucos Por conta dessas guerras O Asmute é conselheiro dos encanadores Foi assim que a amizade dele com o Max começou Quem deu a ideia de criar o Shaquitrix foi o Max Segundo ele, a melhor forma de preservar uma espécie alienígena É garantir que ela continuaria independente do que acontecesse Poderiam acontecer mil guerras As espécies conseguiriam seguir em frente graças ao Shaquitrix E até aqui, tudo bem Seres híbridos realmente existem em Ben 10 Espécies se reproduzindo juntas realmente acontecem no seriado Então até aqui, essa Yu tá seguindo as regras e não tá fazendo nada de errado Só que a coisa desanda agora O Vilgax ficou sabendo dessa criação e o que ela poderia fazer quando ela já tava pronta Ele queria se apossar do Shaquitrix pra poder fazer o seu próprio exército de seres híbridos Com isso, ele ataca a nave que tava Asmute, o Max e o próprio Shaquitrix Aqui não fica dito o que exatamente aconteceu A gente não sabe se foi com o impacto dos tiros que o Shaquitrix caiu da nave Ou se o Asmute jogou ele pra fora pro Vilgax não conseguir pegar O que importa é que ele caiu na terra e quem encontrou ele foi o Ben Exatamente como no seriado original No seriado original, quando o relógio se gruda no Ben, ele sem querer se transforma num alien Pois bem, o Shaquitrix não transforma o Ben em um alien Ele materializa o alien escolhido pelo usuário E quando isso aconteceu, o Ben se deu de cara com o Chama, versão feminina Agora, vamos fazer uma pausa Eu quero explicar pra vocês uma coisa extremamente séria Até o momento, na história original de Shaquitrix, a gente não teve nada explícito Porém, a sugestão sempre teve presente nessa história E meus amigos, a sugestão consegue ser tão destrutiva quanto algo explícito Querem um exemplo? Digital Circles Na série, a gente não tem absolutamente nada de explícito e muito menos sugestivo Só que a internet é simplesmente doente Você já deve estar cansado de ver memes mais 18 envolvendo o Digital Circles E isso que a história sequer dava entrada pra isso Aí, por algum motivo, a criadora da série resolveu revelar a idade dos personagens E o alvo de toda essa nojeira pervertida da internet era a Pomni A criadora disse que ela tem 25 anos Vocês não tem noção do problema que ela arranjou com isso Ai, porque ela parece mais nova, mas ela tem 300 anos Moleque, vai tomando f*** Quando a criadora confirmou que a Pomni era maior de idade É a famosa desculpa lá da... como é que é o nome dela? É... Elisa? Elisa? Eu esqueci o nome agora daquela pequenininha lá do... do... do Mamatsu no Pausai Né, que ela tem 4 mil anos, mas tem uma aparência aí de criança de 10 anos Mano, vai se ferrar, mano, na moral Caraca, mano O que já tava ruim piorou mais ainda Quando ela revelou a idade da Pomni Ela acabou involuntariamente dando corda Pra que essas animações e desenhos de muito mau gosto continuassem A sugestão e a malícia se instauraram Coisa que acontece em Shaquitrix a todo momento O objetivo do relógio é a reprodução pra valorização das espécies Logo, ele gera o s*** suposto da pessoa que o possui Com isso, quando um alien é gerado na frente do Ben A gente vê uma versão feminina dele No caso, a gente vê uma versão feminina do Chama De cara, o Ben não entende o porquê que vem uma versão feminina do alien Ele simplesmente ignora essa parte Ele passa a achar que o relógio serve apenas pra gerar um exército alienígena Pra lutar com ele contra o mal É dito que o Shaquitrix pode gerar mais de um alien por vez O Ben literalmente usa dos aliens pra lutar contra o mal na Terra Mas por que os aliens obedecem ele? Tem um motivo O Shaquitrix que a gente vê na história É o primeiro protótipo do relógio Na ideia original, a única função do relógio era a reprodução Só que como esse aqui tem um defeito Os aliens não fazem isso, graças a Deus Os aliens que são gerados por essa versão defeituosa do relógio Sentem uma adoração irracional pela pessoa que o gerou Eles obedecem as ordens dessa pessoa E como o Ben quer acabar com qualquer ameaça Exatamente como é no seriado original Os aliens seguem as ordens dele de trazer a paz na Terra e na Galáxia Sobre essa parte, eu fico um pouco confuso sobre o que a criadora quis fazer É como se ela tivesse criado o problema e o resolvido logo em seguida, sabe? É óbvio que ela criou essa história com o intuito de maliciar esse desenho O que é algo totalmente imoral Só que no final dessa história, o Ben luta contra o mal Como é no desenho original A diferença é que ele não se torna o alien Ele gera o alien pra lutar por ele E eu tenho certeza que se a história fosse desse jeito desde o início Ela não venderia como vendeu Um hominitrix que cria um exército de aliens que luta com o Ben Isso não dá acesso Mas uma versão do hominitrix focada na reprodução com aliens Com corpos que não fazem sentido Que depois vira um exército pro Ben Isso vende Não é à toa que tu tá vendo esse vídeo Eu acho meio chato que pra algo vender assim de forma mais viral As pessoas precisam apelar ou pro Gore ou então pra isso Quando eu decidi que ia fazer esse vídeo Eu quis fazer ele da forma mais segura possível Eu literalmente censurei, entre aspas, a thumb Pra que esse vídeo ficasse o mais seguro possível Assim que me deu estalo pra fazer esse vídeo Eu decidi que eu ia tentar levantar esses pontos sobre o explícito e a malícia E eu espero de verdade que vocês reflitam sobre Se vocês forem conversar sobre isso Tenham uma discussão saudável aqui nos comentários Sim, sim, claro Muito obrigado aos membros E é tu que tá vendo esse vídeo até aqui O meu nome é Ip E tchau Tchau Ah Maneiro de desenho Incrível Vou tentar mandar um pra ele também Eu sempre falo isso, mas acabo não mandando Maneiro, mano Vai Ué, quem é aquele maluco ali? Eita Caraca, maneiro esse daí, hein Versão grotesca do Ip Maneiro Legal Bom gente, esse daí foi o vídeo do Eu Ip Trazendo pra nós sobre o Shaq Tricks Eu não sei se ele trouxe todas as informações É claro que eu entendi que ele censurou algumas informações aqui Até porque, infelizmente O YouTube, como ele é muito implicante com essa questão Então eu até entendo porque que ele trouxe Uma versão talvez resumida da situação do Shaq Tricks Mas de fato, se a gente for pensar pelo lado aí da criadora, né O que que ela quis de fato fazer Não é à toa que vem na nossa cabeça Que ela queria fazer besteira, né Que tipo, se caísse na mão lá do Do Vomax, né Por exemplo, é muito provável que a gente estaria vendo Outro tipo de Ben 10 Se é que vocês me entendem Muito provavelmente ele ia estar fazendo muito bem Um papel de reprodutor da espécie, tá ligado Mesmo que seja híbrida É verdade O cara é um pegador de Alien do caramba Isso já em Ben 10 a gente já via isso, tá ligado Quando ele dava uma linguada lá na Na Alien que apareceu lá da primeira vez lá Bom, é assim Eu acho maneiro Eu não vejo o porquê também que esse daí seria A versão canônica, né Sinceramente, pra mim não faz sentido isso daí Ser canônico Eu acho que assim Seria muito mais interessante se botasse aquela versão grotesca Como eu falei pra vocês Que eu acho que seria bem da hora Uma animação assim Daquele nível ali Que meio que seria um estilo DC, tá ligado Bem sanguinolento mesmo Em relação à animação Esse outro Blood Tricks Eu não conheço Caso vocês queiram que eu assista Eu assisto, né Mas eu não sei se o Weep falou sobre isso Caso ele não tenha falado ainda Deixa nos comentários aí algum canal Que tenha falado sobre isso De forma detalhada Pra gente poder ver Legal aí com vocês, tá Eu particularmente curto muito Essas histórias alternativas Como eu falei pra vocês O que dá margem pra muitas novas histórias Eu acho interessante Quando tem uma criatividade ali em cima De uma obra Né Que até existe Existe Hoje já tem essa desculpa Que agora é muito inverso O que acontece nesse universo aqui Não é a mesma coisa que acontece Ok, eu até posso aceitar isso Porque querendo ou não Acaba trazendo personagens novos Sem querer Ou querendo, né Melhor dizendo Dragon Ball Super tá aí pra isso Quando a gente viu lá O Tornado do Poder Que a gente viu vários Universos, né E provavelmente ele tinha Naqueles universos O Planeta Terra Mas nenhum participante Desses outros planetas Terra Por assim dizer Mas tinha de outros planetas ali Então assim Trouxe muitos personagens novos Então eu fico curioso Quando eu vejo Essas histórias alternativas Como o Dometrix, por exemplo Que nos faz ver Como aquele personagem seria Se ele fosse de outra forma Tá ligado É interessante esse conceito Bom gente, é isso Eu vou deixar o link aqui Do Euip Na descrição do vídeo Tá bom E caso vocês queiram Outro vídeo do Euip Peça nos comentários Que eu estarei vendo com vocês Com o meu prazer, tá bom Quero deixar um agradecimento A todos os membros do canal Que tem me apoiado até aqui E me ajudando a chegar Onde eu cheguei E é claro Me ajudando aqui em casa também De certa forma Vocês me ajudam aqui em casa E também com os equipamentos Que muitas vezes eu preciso comprar Então muito obrigado Por vocês estarem apoiando O meu trabalho até aí Tá bom Muito obrigado A todos que ficaram comigo até aqui Eu espero que vocês tenham curtido No react E eu vou falar pra vocês o seguinte Todos os dias Dois vídeos Eu tô tentando colocar A partir de 10 pra meio dia E o outro 4 da tarde Então dentro desses horários Tente vir aqui no canal Porque sempre provavelmente Você vai ver vídeo novo Tá bom Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau